Fome Mortas Guerras O crepúsculo do mundo pode acontecer a qualquer momento. Arrebatamento E as profecias do Apocalipse vão-se cumprir. A cada dia surgem novas evidências de que o fim se aproxima. E tendo em consideração o momento crucial que o mundo atravessa, é da extrema importância saber que a Palavra de Deus diz sobre este tema. Você crê que nós estamos nos últimos tempos. Não crê? Crê ou não crê? Pois bem. Há um assunto que vai ser falado, que algumas pessoas têm até medo quando tocam nesse assunto. Mas só têm medo quem não tem a salvação garantida. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, vão querer escutar a revelação do Apocalipse, que nesta quarta-feira será transmitida às oito da noite. Então, preste atenção. Eu sei que alguns talvez tenham compromisso, estudam, etc, etc. Mas se nesta quarta-feira você puder até cancelar um compromisso para vir receber essa revelação, se tiver a Bíblia, traga a Bíblia. Se você puder, você venha. Se não puder, se esforça para que você possa estar aqui conosco. Se esforce para que você esteja aqui. uma grande revelação do Apocalipse. Você vai saber. Eu não vou nem entrar em detalhes não, porque você vai saber quarta-feira. Você vai saber. Amém, pessoal? É uma revelação fortíssima do Apocalipse. Oito da noite. E teremos Santa Ceia. Amém? Amém? A revelação do Apocalipse com o Sr. Bispo Macedo, às 20h. No Templo dos Maiores Milagres, o Santuário da Família, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36. Entrada, estacionamento e escola infantil gratuito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto